Coordenadora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas de São Paulo e do Programa Estadual de Atendimento ao Adolescente, mãe e avó aos 67 anos de idade e admirada por muita gente no país. Ela é responsável pela revolução realizada no atendimento aos jovens ao inovar na forma de lidar com o sexo na adolescência. Por todos esses motivos, a médica Albertina Duarte é uma personagem que é a cara de São Paulo. Albertina ainda era criança quando seus pais vieram de Portugal para o Brasil. Aos 8 anos, já fazia curativos nos amigos e aos 10, teve a certeza de que seria médica. O sonho foi realizado no começo dos anos 70 com o ingresso na Faculdade de Medicina de Sorocaba e a maior conquista, fazer parte da equipe do Hospital das Clínicas de São Paulo, veio logo depois. Ginecologista e obstetra, em 42 anos de carreira, Albertina conquistou mais do que prêmios, ganhou a admiração de milhares de jovens. O segredo do sucesso com as meninas? Todas as pessoas achavam que trabalhar com adolescente era difícil e para mim nunca foi. Eu adoro olhar as mulheres, adoro ouvi-las e elas também sentem que eu gosto de ouvi-las. Albertina é especialista em administrar o tempo, faz aulas de ginástica e dança em casa, dorme cinco horas por noite e nem pensa em ficar no computador. E os domingos são só da família. O segundo segredo, aproveitar cada segundo para brincar. A minha casa sempre foi uma festa. Até hoje, a minha casa atual, ela é adaptada para os meus netos. Tem um playground na minha sala. Claro que ela é estética, mas ali tem brinquedos, tem... Meus netos andam com o carrinho pela sala. Com o título de cidadã paulistana, a médica está à frente do Programa de Atendimento ao Adolescente do Estado de São Paulo. Dá aulas, coordena uma equipe no HC e de vez em quando viaja a trabalho. No ano passado, esteve em Portugal. Eu nasci a 60 quilômetros de Coimbra. Você poder estudar numa universidade de Coimbra, para a minha família, para a minha aldeia, era como ser rei. Mais do que ser rei, mais do que ser nobre. E aí, quando eu volto como professora convidada, claro que eu me emocionei. A minha família portuguesa, com 80 anos, com 85 anos, sentados na frente do auditório mais importante da faculdade e vendo um parente lá. Entre tantas histórias e prêmios, um reconhecimento muito importante. A seleção entre essas mil mulheres para o Prêmio Nobel da Paz. A doutora Albertina foi uma das 52 brasileiras escolhidas para fazer parte dessa publicação e foi homenageada pelo seu trabalho na saúde feminina. E sempre para os meus filhos e para a minha família, eu digo, não é ter um carro, é ter o estudo. O estudo é a única coisa que ninguém tira da gente.